Aí, gente, um procedimento de uma unha encravada, uma unicocriptose, bem no centro do dedo aqui, ó. Foi cortado e ficou uma pontinha ali dentro. Então, vamos ver o que que tem aqui, vamos fazer um corte aqui na lateral. Já tava incomodando quando o paciente cortou em casa. Ele cortou pra tentar aliviar, né? E não dá muito certo, às vezes, cortar em casa, né? Tudo tranquilo? Uma pressão, né? Bastante inflamação ali. Tchau. 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 Aqui lascou, né? Tchau. 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 Melhor? Tá doendo, né? Glorido, né? Um buracão aqui. Vamos fazer um curativo. Não sei, acho que dessa vez vai ter que vir fazer uma revisão, viu? Tá muito inflamado, tá? Daí vai voltar ao normal a temperatura da pele, vai começar a descascar tudo isso aqui. A gente vai ter que limpar, tá? Sim. Tem que fazer um curativo aqui. E aí esse curativo tu pode tirar hoje à noite mesmo, tá? Sim. Tem que fazer coadrinato porque tava inflamado. Nossa, né? Só em cavalo, assim. Muitos anos, né? É, anos. Eu até falei pra minha namorada e pra minha mãe, e disse, nossa, anos, tá? No começo era assim, que ficava lá. Depois a gente só vinha comprando. Como foi o último mês que vem, que foi no final do ano? Foi agora, foi em dezembro. É, não. Em dezembro eu não sei. Mas é isso aí, três meses. Pois é. Mas tu tava vindo mais ou menos uns quatro, cinco, só pra cortar, tá? É, é isso aí. Sempre se... Como usa. E esse nosso crônico, né? Olha aí, pessoal, paciente diabético. Ele fez um corte incorreto. Olha que perigoso. A unha dele é uma unha em gancho. Então, tem que cuidar muito com esse tipo de corte. Ele cortou aqui, ó. E aí, ficou uma pontinha lá dentro. E a ponta tá bem aqui, ó. E a ponta tá bem aqui, ó. Tudo tranquilo? Certo. Amanhã. Super perigoso no pé diabético, gente. Por isso que o diabético tem que manter uma manutenção. Olha como a unha dele vem até aqui, ó. Dá pra ver até a marca no dedo dele. Esse outro canto já tá bem mais crescido, né? Faz tempo que tu não corta ele, né? Faz. E ele te incomoda alguma coisa ou não? Ele atualmente não incomoda. Não te incomoda? Primeiro você pode... Sempre. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui, então. Mas tu é bem arrojado nos cortes. Sempre fica uma pontinha lá. Porque como ela é muito encurvada, né? Não tem como, né? Não tem como não ficar cortando em casa. Tranquilo, seu aparto? Tá um pouco doido, mas acho que eu tô machucindo. Sim. Quando foi que tu cortou? Quantos dias fazem? Três dias tentando. Três dias. Três dias tentando. Vai cicatrizar, vai ficar bem legal. Eu mostro o retorno aí pra vocês. Olha, gente, que linda a cicatrização dele, ó. Fazem 15 dias depois. Tu sente alguma dor? Não. O paciente não sente dor, tá bem limpo. Mais nada lá dentro. Agora a vida é normal. Tem que cuidar agora com o corte incorreto. Tem que cuidar agora. É normal. Tem que cuidar. Tem que cuidar agora com o corte. Descathio.